O Internacional está chegando, está assustando quem está lá em cima, já é a quarta vitória e um empate em cinco jogos, está assustando quem está lá em cima e já sonha com uma vaga na Libertadores. Eu acredito que o Inter vai conseguir porque tem um bom elenco e o Roger que é um bom técnico, um cara inteligente, sabe as táticas do time vencedor e valeu a pena tirar o Roger do Juventude porque está mostrando um trabalho muito efetivo no time colorado. O São Paulo precisa melhorar porque tem um compromisso muito difícil na Libertadores. As análises do jogo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Mas tem a Copa asterisco, né, Diogo? Ainda para disputar, tem que tirar. Parta-feira tem de novo. Pois é, tem que tirar esses atrasos aí do calendário e assim, projetando agora o que pode acontecer, com 100% de sucesso, o Inter vira quarto colocado do campeonato. E tem bola para isso, tá? É. São 41 pontos com 25 jogos. Se vencer os dois, chega a 47. E chegando a 47, necessariamente deixa o Flamengo para trás. Porque o Flamengo é um desses adversários. Mas aí ele tinha jogado 27 vezes e falado... Ah, bom, o Flamengo é o adversário em um dos jogos. É verdade, o Flamengo é um adversário. Os dois jogos a menos que o Inter tem contra Bragantino e Flamengo são diante de adversários que vivem momentos ruins e o Inter tem todas as pessoas ganhadas. E contra o Flamengo ele joga em casa. Ele visita o Bragantino, mas o jogo com o Flamengo é no Beira Rio. É. É uma situação de muito otimismo que está sendo construída, até pelo nível de desempenho que a gente está vendo, né, Diogo? Que se repete mais uma vez nesse jogo aí. É. É, na verdade o otimismo é fundamentalmente por isso, né? Não é nem vitórias seguidas, né? Se você pegar assim e ampliar um pouco esse universo de 21 pontos, o Inter somou 18. Quer dizer, o Roger conseguiu fazer atuações em bom nível. E é isso que remete a uma possibilidade agora real, sim, de disputar até vaga direta na Libertadores. Parecia meio impossível lá atrás, né? A discussão era um G ampliado, uma pré-Libertadores. Mas o padrão que o Inter conseguiu imprimir coletivamente, a partir do momento que sai das Copas e tem tempo para treinar e recuperar jogadores, é um padrão importante contra bons adversários, né? O Inter tem uma boa atuação com o Fortaleza, ganha de uma diferença menor de gols, 2x1, ok? Mas depois contra o Cuiabá é uma distância maior, poderia ter goleado até por mais de 3. Ontem o Inter soube sair de alguns problemas. O Roger chegou a dizer na entrevista que este foi um dos jogos que ele mais gostou, um dos melhores jogos de times treinados por ele. Porque a primeira meia hora do Inter mesmo é de submissão ao São Paulo. Aliás, se o São Paulo fosse um pouquinho mais efetivo nessa primeira meia hora, talvez até tivesse vencido o jogo. Porque tem defesa do Rocher antes do primeiro minuto, uma defesaça, depois tem o gol e todos os lances com jogadores titulares, né? Lucas Moura e o Luciano, o gol também. O Luciano não é titular absoluto agora, mas tem grife de titular. A pancada na trave do Bobadilha, quer dizer, isso na primeira meia hora. E aí o Roger vai entendendo ali o que está acontecendo no jogo e começa a mover as peças no Inter. Ele troca o Wesley de lado, né? Para não deixar o Lucas Moura tão solto lá do lado esquerdo. O São Paulo joga com o Luciano mais por dentro. Ele insiste que os jogadores ali da linha de três marquem um pouco mais. O Gustavo Prado, o próprio Alan Patrick. E a partir daí ele começa a tirar o espaço do Luciano e começa a tirar o espaço do Lucas Moura. O São Paulo marcou mal, na minha opinião, né? Deu espaço demais para o Inter ontem, né? O Inter teve muita liberdade. E aí, no segundo tempo, construiu um nível de atuação que até poderia ser de mais gols. E tem algumas questões que elas se repetem no time do Roger. E aí você vê treino mesmo. Tiago Maia, por exemplo, está sempre dentro da área. Não vai fazer mais gols, possivelmente, né? Porque ele está sempre dentro da área. Com a bola, ele se projeta quase como um meio pelo lado esquerdo. Às vezes até na mesma linha que o Alan Patrick. É um time mais jovem. Isso é uma ideia do Roger. Ele já disse em entrevistas. Ele entendia que o Inter estava um pouco assim, muito trintão. Então sai René e tem Bernabé, que é mais jovem. Borré é um jogador que se firma no Inter por estar fazendo gols. É verdade. Mas muito porque sem a bola ele contribui. Ele não é aquela estrela de um milhão e meio que não ajuda. Ele ajuda. Você vai ver sempre ele numa ação defensiva. Ou fechando uma linha. No jogo contra o Cruzeiro, que teve que fazer duas linhas de quatro. Ele abriu mão de estar dentro da área e fechou um corredor. Ele marca, ele ajuda. Como o Alan Patrick voltou da lesão mais forte fisicamente, o Inter consegue fazer pressão durante bastante tempo. Não é por outro motivo também. Além dos erros do São Paulo, obviamente, né? A Joana já referiu. Dava para o São Paulo não ter errado naquelas saídas. Mas tem ali uma pressão do Fernando, especialmente. Olha esse erro aí. O Inter conseguiu, em muitas partes do jogo, fazer pressão com até cinco jogadores. É isso. É, não. Eu falei, olha esse erro. O Grígoro Vinícius tenta tirar de costas de calcanhar. Né? Tá bem ruim. Aí foi uma lambança completa, né? Desde o início lá do Ferraresi errando passe. O Marcos Antônio dando o bote no tempo errado também. Não, não. Pode continuar, pelo amor de Deus. Não. Porque o juventude do Roger já tinha essa característica. Isso. De marcar muito bem, de forma organizada e forte, a saída de bola adversária. Principalmente nos jogos do Alfredo Jacone. Fazia isso. Fez isso com várias equipes desde o Campeonato Gaúcho. Mas o Roger leva isso, né? Essa proposta, esse modelo de marcação alta para o Inter. Ele próprio fala, acho legal quando ele fala que ele aproveita algumas coisas deixadas pelo Cudê dessa pressão. Ele falou na coletiva só ontem de novo. Inclusive, o formato da pressão é um 4-1-3-2. Tiago Maia assaltando a linha de meu campo. Isso, Tiago Maia entre Gustavo Prado e Wesley, o Alan Patrick junto com o Borrê nos dois zagueiros. E a partir daí... Porque tinha uma discussão que estava posta algumas semanas atrás sobre Lucas e Luciano juntos. Além da acomodação um pouco dos dois num espaço parecido, o que o São Paulo, em tese, por vezes perdia sem a bola, de se tornar um time muito ofensivo e menos combativo. Só que ontem, para mim, o jogo se decide, se decide mesmo, a partir da dificuldade que o São Paulo teve de fazer a jogada, de atravessar o campo a partir da saída de bola. Contra essa pressão do Inter muito estruturada. É, ontem... Todos os gols se originam assim. O que deu certo ontem foi justamente ter Lucas e o Luciano e... Até eles ocuparam espaços diferentes ontem. No período do jogo em que o São Paulo foi melhor, talvez os 20 minutos... O Lucas gostou de jogar até mais atacando profundidade e levando a bola para o fundo. O gol do Luciano é uma jogada assim. Isso, do Lucas. Corta para o fundo. Ao invés de cortar para a derrida, corta para a esquerda e cruza. O Eric começa o jogo muito bem. Depois ele cai de produção, passa a cometer muitos erros, mas... O Eric começa o jogo muito bem também. É doido como o jogo se transformou a partir dessa melhora do Inter na pressão na saída. Mas depois foi um domínio absoluto. O São Paulo tinha que ter se transformado em goleado. O São Paulo tenta, no início do segundo tempo, até fazer alguns ajustes na saída de bola. Posicionamento dos laterais até um pouco mais baixo, tentando criar uma possibilidade de saída pelo lado. Mas aí ele acaba sofrendo os gols imediatamente após. Mas também, em lance em que ele tenta sair, o Inter consegue fazer essa pressão. Foi o tempo todo muito bem estruturado. Outra coisa, o trabalho que está sendo operado pelo Roger com o Thiago Maia é muito impressionante. É mesmo. Assim, eu estava errado sobre o Thiago Maia, claramente. Porque me lembro um colega de algum jornal de Porto Alegre me ligou quando ele foi contratado pelo Inter. E conversando eu falei, olha, ele teve uma passagem no Flamengo do Dorival, tinha sido muito boa. Como o primeiro homem. Como o primeiro. E na época era o Cudê. Eu falei, é mais fácil vê-lo como um do 4-1-3-2 do que como um dos três. Eu também achava. Um dos meias um pouco mais à frente. Não é que ele está recebendo bola entre linhas em espaço curto. É, porque existe uma diferença. Ele se projeta vindo, né? Existe uma diferença que é o seguinte. Com o Cudê, em fase ofensiva, o Inter atacando, né? O primeiro volante ficava sempre entre os zagueiros. Isso. E o segundo homem seria esse meia central mais adiantado. Ele trabalhava como se fosse um meia armador mesmo. E aí, realmente, o Thiago Maia ficar recebendo de costas toda hora para o gol adversário. É difícil ver ele fazendo esse papel. Só que o Roger criou uma dinâmica que ele raramente faz isso. Exatamente. E tem feito com muita qualidade. O Diogo citou bem a entrada dele na área. Me lembra muito o Thiago lá do início da carreira no Santos. Ele jogava com o Renato de volante. Isso. O Renato ficava mais e ele saía para o jogo. E tinha essa chegada, esse poder de chegar da área. Ou, se não dentro da área, mas na zona de finalização das jogadas, da entrada da área. A gente pode colocar assim. E ele tem feito isso bem no Inter. Não foi nem o primeiro gol dele com a camisa do Inter. Mesmo não estando há tanto tempo no clube, já tinha feito. E outra coisa que me chamou a atenção na pressão feita pelo Inter na série de bola de São Paulo. O comportamento dos laterais do Inter. Principalmente o Bernabéi. Porque se a bola chegava no Eric de costas, o Bernabéi já estava junto. E era um animal pressionando. Ou ele fazia falta e não roubava a bola. Não tinha meio termo. Não tinha, ah, vou cercar, vou esperar. Não. Ele ia para atropelar mesmo. E na maioria das vezes roubou a bola e o Inter conseguiu criar a chance. O segundo gol do Inter é criado em roubada de bola. Uma chance de perigo no primeiro tempo é criada em roubada de bola. O terceiro gol é criado em roubada de bola no campo de ataque. E nos acréscimos ainda tem uma pressão pós-perna ali que corre e sai o quarto gol. Então, para o treinador isso é maravilhoso de ver. É que o Luciano na formação com o William Gomes deixou de ser, né? Mas aí o Sabino é titular ou não é? O William Gomes é titular ou não é? Né? Então... Aí é que o conceito de titular se complica. Bobadilha. É. Bobadilha é titular. Bobadilha e Lucas, acho que são as duas certezas dos jogadores de linha. É. Quem é titular? Quem entrar em campo no meio da semana? Sim. Pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento. O titular do time é o que estiver em campo no meio dessa semana. Tem jogo maior do que esse. Nos jogos de Libertadores, né? Jogos decisivos, jogos de volta nas quartas de final da Libertadores. E que possivelmente serão titulares diferentes da última quarta. Porque eu creio que o Zubel Dia não vai repetir a formação com três zagueiros do Rio. Também acho que não. Quem fez esse exercício muito bem nesse final de semana foi o Fortaleza, né? O Fortaleza repetiu três jogadores só da derrota para o Corinthians na terça-feira. E contra um time que tinha tido a semana, né? Para descansar. E que não competiu. Não. E que tem repetido o time titular. Inclusive, teve um desfalque só no jogo de sábado. E terminou em goleada. Bom, vamos então chamar de volta a Joana de Assis e o Diogo Olivier para a gente falar desse jogo em que o Inter acabou sendo o grande beneficiado. O São Paulo já tinha tido um resultado positivo com muitas reservas em campo. Foi contra o Cruzeiro, né, Joana? Exatamente. Foi na rodada anterior? Foi, né? Sim. Foi na rodada passada. Mas não dá para fazer toda hora, né? Não dá para fazer toda hora e não dá para contar com a sorte toda hora. Qual foi a maior crítica que foi feita ao São Paulo depois daquele 0x0 contra o Botafogo? A sorte, né? Ah, mas o Botafogo poderia ter tido um pouco mais de capricho, mas foram duas bolas na trave, várias bolas passando, triscando o gol. Então, o Botafogo produziu muito, o Botafogo se segurou, mas foi um jogo ruim do São Paulo. Mas sai com a vantagem. Então, essa era a lição. Essa foi a lição que ficou, ó. Tivemos sorte. A gente tem que melhorar. Para esse jogo, tudo bem que o time era o time reserva, mas eu acho que a gente brinca com o nome do Zubeldi, eu acho que no momento o São Paulo é Zubeldi e a agonia, né? Saiu um pouquinho a alegria. Porque a verdade é que o São Paulo não tem feito bons jogos, né? Não tem feito bons jogos, principalmente com o time titular, né? Então, para esse jogo que é tão importante quanto o Botafogo, sabendo que o Botafogo é o principal time do Campeonato Brasileiro hoje, do futebol brasileiro, é perigoso. A torcida está preocupada. Ah, mas a motivação é diferente na quarta. Com certeza. A gente vai ter o Morumbi eslotado. A noite de Libertadores é mágico. Mas não é um resultado legal de carregar para esse jogo, né? Como vocês já apontaram, o Lucas jogou e o Bobadilha também. E segundo o Zubeldi explicou, eles pediram para jogar. E ele avaliou que, pelo estudo de controle de carga, era ok. O São Paulo joga bem os primeiros 15 minutos. E depois faz o gol com o Luciano com 4 minutos, numa desatenção ali da defesa do Internacional. Depois tem uma bola na trave do Bobadilha. Depois o São Paulo morre. E os três gols do Internacional, a gente está vendo o gol do Luciano, né? Os três gols do Internacional, eles foram construídos da mesma maneira. Erros bizarros de saída de bola do São Paulo. Então, o São Paulo para de jogar ali com 20 minutos. O Inter começa a gostar do jogo. Aí a bola na trave do Bobadilha. Depois a gente só vê o Internacional. E aí até o Zubeldi tenta trocar, coloca até. Chega a botar Caleri e André Silva juntos, né? Deixa dois centroavantes. Mas o estrago ali estava feito, né? Então, o São Paulo sem a bola era um time extremamente frágil. E o Inter, dessa fragilidade, dessa saída de bola muito equivocada do São Paulo, para virar o jogo e sair com toda a justiça do mundo com esse 3x1 do Morumbis. Por mais que seja o time reserva, os titulares entraram depois, alguns, depois dos 30 minutos, eu acho que a mensagem ali para o torcedor foi ruim, né? Era um jogo que o São Paulo contava com a vitória, sim, por mais que tivesse com o time mexido. Mas essas falhas defensivas, olha, deixaram o torcedor com a cabeça quente. Não foi um jogo bom. E se você olhar as outras, as últimas partidas do São Paulo, elas não foram boas. Então, é óbvio que deixa preocupado o torcedor para esse jogo de quinta-feira ou quarta-feira, né? Quarta-feira contra o Botafogo. O Botafogo sendo o Botafogo, né? Então, falhou no primeiro jogo, não conseguiu ser mortal, né? Amassou o São Paulo ofensivamente, espremeu o São Paulo, mas não conseguiu colocar a bola, não conseguiu traduzir num placar? Foi o que aconteceu na quarta-feira passada. Será que vai ser o que a gente vai ver de novo, né? O Botafogo errando na quarta-feira? O que a gente sabe é que essa fragilidade aí que o São Paulo mostrou incomodou bastante e a falta de consistência do São Paulo nas últimas partidas para esse jogo que define o ano do São Paulo, né? Que a gente fala que em termos de pontação, o São Paulo está 12 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Então, está muito distante. Então, agora é tudo ou nada nesse jogo de quarta-feira da Libertadores. A gente está mostrando de novo o desempenho do Retorno para passar para o Diogo Oliveira porque tem dois times gaúchos ali logo depois dos três primeiros colocados, né? O Grêmio tem a quarta campanha do Retorno, está se livrando lá daquela briga contra o Z4 que durante um tempo parecia que seria o destino do time do Campeonato Brasileiro e o Inter é o quinto colocado. Eu ia até dizer aqui que o Inter não tem outro campeonato, né? Mas tem a Copa Asterisco.